É mais um CDzão personalizado pro povo do Paraná Marcão aí, seu Ford 24-22, com a roda de alumínio e tudo então Um abraço Fabinho com seu 24-25 atego, né? O Gadonski com seu VM4 todo mexido, diz que colocou até um chip da TIN Um abraço nosso amigo Amarelin, seu F4000 frontal também Vem esse no cargo ajeitado aí das noites e parece um disco voador, será que tem luz? É nada que o cargo do Amarelin tá pronto pro Natal É o cargueiro que tem o QRA de Clodovil, elegante mas não sobe E é cheio de luz, tá parecendo a árvore de Natal E o nosso amigo Frazola aí em seu genérico Diz que quando tá subindo aí com a sua mini carreta, desanima Mas como tá descendo, fica contente, hein? Todo santo ajuda na descida Quando o nosso amigo... Nosso amigo Frazola vai descer, parece que tá num caminhão bruto, hein? Um abraço nosso amigo Pato aí, né? O Pinoco da rodagem, será que mete? Cargo 24, 28 O nosso amigo Arno e também do Verme Verde, né? Quarto eixo, toda viagem, ele traz um presente do Camisa 10, hein? Será que puxa saco? Diz que quando ele viva o Tocantins vai levar até um saco de piqui pro K10 Vai ver Vai galera, um abraço aí do DJ Wagner Toda a galera aqui do restaurante Fazendim, Estado do Tocantins Juntamente o Gaita, também o nosso amigo Pinky Pack aqui Transente Ana aqui, né? Tá uma testemunha dessas moagens por aqui Um abraço ao povo do Paraná E o Arquid DJ Wagner Underline perfil2 Arroba hotmail.com E aí E aí E aí